O lote 1 do Banco Alfa, boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão. Corolla, cheio, 16 e 17 leilão, 67 mil reais eu tenho, a oferta é online. Quem dá mais 67 eu tenho oferta, oferta online por enquanto. Quem dá mais 67 mil reais eu tenho, a oferta é online. E 67 mil reais eu tenho oferta online. Uma, 67 mil reais eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 67 mil reais a oferta online. E se não mais, é venda. Do lote 2 ao 18, todos de propriedade do Banco Bradesco, haverá um acréscimo de 150 reais para as mãos, 250 reais para veículos de passeio utilitários e caminhões. Lembrando sempre aos senhores, os senhores receberão um e-mail, um e-mail com uma conta especial do Banco Bradesco, no qual os senhores deverão formalizar o pagamento em nome de Sérgio Villanova de Freitas. Não se admitirá a mudança de nome e o valor tem que sair da conta de quem está arrematando para essa conta especial. Lote 2, Toyota Corolla 22, 23, em leilão, cheio. 108 mil reais eu tenho oferta. A oferta é online. Quem dá mais 108 mil reais eu tenho. A oferta é online por enquanto. Não mais 110 mil. 110 eu tenho oferta. A oferta é online por enquanto. 110 eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Uma. 110 mil reais eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Pode cair o incremento para mil. Agora que eu vi que está de 2 mil. 110 mil reais. Uma. 110 mil reais eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Dori 2 e 110 mil reais na oferta online. E se não mais 110 mil. Venda. Lote número 137. Tucson Turbo 2920. Leilão 81 mil reais eu tenho. A oferta é online. Quem dá mais 82 eu tenho. A oferta é online. 82 mil reais eu tenho oferta. A oferta é online por enquanto. Não mais 82 mil reais eu tenho. A oferta é online. 82 mil reais 83 eu tenho. A oferta é online 84 e 5 e 6 também online. 86 mil reais eu tenho. A oferta é online 86 eu tenho. É lote 137 na tela. Tucson Turbo GLS 1920. 88 mil reais eu tenho. A oferta é online 88 eu tenho oferta. A oferta é oferta online. Não mais 88 mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender. Uma. 88 eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Dori 2. 88 mil reais a oferta. Online. Se não mais 88 mil. É venda. Sem licitante. Lote número 155. Chevrolet Traker Premier 1818. Em leilão. 36 mil reais eu tenho oferta de Santander. 36 online e quem não mais. 36 online eu tenho 36 e 5 e 37 e 5 e 38 e 500 online. 39 mil também online. 39 mil online e 5 e 40 mil. 40 mil reais a oferta online. Osasco e quem não mais. 40 mil e 500 é São Paulo. Lote número 155. Traker Premier 1818. 41 mil reais eu tenho online. E 500. 42 e 500 online. 43. 43 e 500 oferta online. 43 e 500 online eu tenho e vou vender. Dori 1. 44 mil online eu tenho e vou vender. Dori 1. 44 mil reais a oferta 45 e 500 online. Dori 1. 45 mil e 500 eu tenho 46. 46 e 500 uma. 46 e 500 eu tenho Santander. 47 mil e 500 online. Dori 1. É de São Paulo a oferta 48. Dori 1. 48 mil reais online. 48 eu tenho e vou vender. Dori 2. E 48 e 500. 49 mil. É São Vicente. 1. 49 e 500 online. Dori 1. Santo André 50 mil. 1. 50, 50, 50, 50, 50. Online 500. Dori 1. 50 mil e 500 oferta online. 50 mil e 500 eu tenho e vou vender. Dori 2. E 50 mil e 500 reais a oferta de Santander. 50 mil e 500 vendido online. Lote 156. Honda Civic LXR 1314 em leilão na Telo Civicão. Eu tenho oferta de 40 mil e 500 reais. A oferta online. 40 mil e 500 eu tenho online e quem não mais. 40 mil e 500 online. Sumaré. 40 mil e 500. 42 mil e 500 oferta online. 42 mil online. Eu vou vender. 1. 42 mil e 500. 1. 43 mil. 1. 43 mil oferta online. 43 mil eu tenho e vou vender. Dori 2. E 500. 1. É Goiânia. 43 mil e 500 eu tenho e vou vender. Dori 2. E 44 mil. Uma voltou Sumaré. 44 mil. Dori 2. E 44 mil. A oferta online. Se não mais, 44 mil online. Ninguém mais? Vendido. Online. Lote número 191. Honda CRV XL 2099 em leilão. Tá com a chave danificada, mas conseguiu funcionar, né sorriso? Deu aquele jeitinho brasileiro? Esse é o sorriso. Tá funcionando. Olha aí. Teto solar é uma CRV 2099. Na passarela. 26 mil reais eu tenho. É São João del Rei. É Minas. 26 oferta online. E quem dá mais? É o lote 191 na tela. 26 eu tenho. 26 e 500 online. 26 e 500 é de São Paulo. Oferta. E quem dá mais? 27 mil. 27 mil reais eu tenho. 27 mil. Entrou online. E 28 também online. 28 e 500. Oferta online. 28 e 29 mil. 29 mil reais voltou para a plateia. 29 eu tenho a plateia. E 500 online. 29 e 500 online. E quem arredonda? Quem arredonda? Se arredondar eu vendo. 30 mil reais eu tenho a plateia e vou vender. Uma. 30 mil reais eu tenho na plateia. Oferta. 30 mil reais eu tenho e vou vender. Dole duas. E 30 mil reais. E 500 online. Dole uma. 31 voltou. Uma. 31 mil reais eu tenho a plateia. 31 mil reais eu tenho e vou vender. Dole duas. E 31 mil. Comigo a plateia. Oferta. Oferta. Se ninguém é mais. 31 mil. Vendido aqui na frente. 31. Lote número. 212. 212. Civic EXL 1617 leilão. Sem chave e suspensão danificada. Eu tenho e 500. 62 de 500. Eu tenho a oferta online. 62 mil e 500. Eu tenho a oferta online. Não mais. 62 de 500. Eu tenho. 63 mil reais. Eu tenho a oferta online. 63 eu tenho a oferta online. Por 500. 63 de 500. Eu tenho a oferta online. E se não mais eu vou vender. Uma. 63 de 500. Eu tenho e quatro. Uma. 64 mil reais. Eu tenho a oferta online. E se não mais eu vou vender. E 500 eu tenho. Uma. 64 mil e 500. Eu tenho a oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas. E 64 mil e 500. A oferta e cinco. 65 mil, uma, 65 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, uma, 65 e 500 eu tenho oferta online, e 6 eu tenho, uma, 66 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, e 500, uma, 66 e 500 eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 2 e 66 mil e 500 oferta online, é vendo, lote 220, freemont 13 e 14 em leilão, 19 mil reais oferta online, quem dá mais 19 e 500 eu tenho online, 19 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta online, 20 mil, oferta e 500 eu tenho, oferta online, 20 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 20 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais 21 eu tenho, oferta online, 21 e 500 eu tenho oferta online, por enquanto, 21 e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional, uma, 21 e 500 eu tenho, oferta 22 eu tenho, oferta online é condicional, uma, 22 e 500 eu tenho oferta online, e se não mais 23 eu tenho, oferta online, 23 e 500 eu tenho, oferta online, 24 eu tenho, Aí, quinhentos, vinte e quatro e cinco, eu tenho a oferta online, vinte e cinco mil reais, é condicional, uma, vinte e cinco mil reais, eu tenho, e quinhentos, eu tenho a oferta online, vinte e cinco e quinhentos, eu tenho a oferta online, é condicional, uma, vinte e cinco mil e quinhentos, eu tenho a oferta online, é condicional, uma, vinte e seis, eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, dole duas e vinte e seis mil reais a oferta, E 500 eu tenho, é continual uma 26 e 500 eu tenho, oferta online E se não mais, é continual 27 eu tenho, oferta online É continual uma 27 mil reais eu tenho A oferta online e se não mais, é continual Dole 2 e 27 mil reais, oferta online E se não mais, é continual online Lote 223 Cruiser 16 e 17 Leilão 50 mil reais eu tenho, oferta online Quem dá mais R$ 50 mil, eu tenho a oferta online. Não mais R$ 50 mil, eu tenho a oferta online. E se não mais é contional, R$ 51 mil, eu tenho a oferta online. R$ 51 mil, eu tenho a oferta online. E se não mais é contional, R$ 51 mil, eu tenho a oferta online. E se não mais é contional, dou-lhe duas e R$ 51 mil, a oferta online. Online, e se não mais, 51 mil é continuar online. Lote número 229, IX 35, 12 e 13, leilão, 42 e 500 eu tenho oferta online. Quem dá mais 42 e 500 eu tenho, 43 eu tenho, a oferta online, 43 eu tenho, a oferta online por enquanto. Não mais 43 e 500 eu tenho, a oferta online, 44 e 500 eu tenho, a oferta online, 44 mil e 500 eu tenho, a oferta online 45 mil, 45 eu tenho, a oferta online, 45 e 500 eu tenho, a oferta online, 46 mil reais eu tenho, a oferta online, 46 e 500 eu tenho, a oferta online, 46 e 500 eu tenho, a oferta online. Não mais 46 e 500, uma 46 e 500 eu tenho, a oferta online. E se não mais, dó-lhe duas e quarenta e seis mil e quinhentos oferta online, é venda. Lote dois sete e três na tela, Volvo, V40 2.0 T4 Kinect, dezessete e dezoito em leilão, sinistro, pequena monta, é, vamos jogar Xbox aí. Trinta e sete mil reais, oferta online Uberlândia Minas, trinta e sete mil reais, oferta online Brigado 37, trinta e sete online, e quem dá mais? É pequena monta o Volvo, hein, trinta e sete mil reais, eu tenho online Brigado 37, Uberlândia Minas Gerais, mandando oferta, é o lote dois sete e três na tela, e quinhentos, Volvo, V40 2.0 T4 Kinect, dezessete e dezoito em leilão, pequena monta, trinta e sete e quinhentos eu tenho, bancos em couro, é vanila, trinta e sete e quinhentos eu tô pegando condicional, uma, ó o volante que chique, hein, trinta e oito mil, trinta e oito mil reais é de Long Beach, trinta e oito mil reais é da Praia Grande oferta, trinta e oito online eu tô pegando condicional, uma, Kinect, trinta e oito mil reais, oferta online, trinta e oito mil online, eu tô pegando condicional, duas e duas, diga mais, e trinta e oito mil, a oferta online, se não mais, trinta e oito mil, online, tempo, diga mais, é condicional online, trinta e oito mil reais, trinta e oito, condicional online. Lote dois sete e sete na tela, Volkswagen Nivus, Highline TSI vinte e dois, vinte e dois, em leilão, na tela, esse é chique, né, é, vai, sessenta e quatro mil reais, eu tenho sessenta e quatro e cinco, sessenta e cinco mil reais, Oferta online, brinco do sessenta e cinco, a oferta online, centa e seis e sete, sessenta e sete mil reais, oferta online, brinco do sessenta e sete, sessenta e sete, oito, sessenta e oito, tem um platé, oferta, brinco do sessenta e oito, sessenta e oito mil reais, é platé, e quem dá mais? É o lote dois sete e sete, Nivus, Highline, TSI vinte e dois, vinte e dois, sessenta e nove online, sessenta e nove mil reais, oferta online, brinco do sessenta e nove, setenta e setenta, 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 comigo, platé, oferta, brinco do setenta mil, doze mil, cai, me rodar, de novo, hein, Nivus, Highline, vinte e dois, vinte e dois, mesa, setenta mil reais, eu tenho na platé, oferta, brinco do setenta mil, setenta, eu tenho, vou vender, dole uma, setenta mil reais, eu tenho na platé, oferta, setenta mil reais, eu tenho, vou vender, dole duas e setenta mil reais, comigo, platé, oferta, Sem ninguém mais, 70 mil Vendido de branco, parabéns, 70 mil reais Lote 294 Chevrolet Tracker Automática LT 2222 Vem com o manual Pequena monta 57 mil e 500 online 57 e 500 online eu tenho na Tracker E vou vender, do Luma 58 online eu tenho e vou vender Do Luma, 58 mil reais oferta online 58 eu tenho e vou vender E 559 mil, do Luma São Bernardo do Campo, 60 mil Uma, Vilhena, Rondônia 60 mil reais online eu tenho e vou vender Do Luma e Duas e 60 mil reais A oferta online Se não mais, 60 mil e 500 Do Luma é de Sorocaba 60 mil e 500 online, 61 mil Uma, 61 mil reais, voltou Vilhena 61 eu tenho e vou vender Do Luma e Duas e de Rondônia E 61 mil a oferta online Se não mais, 61 mil Vendido online